Função PNP e NPN no inversor de frequência. Como funciona? Qual que é a diferença de um e do outro? Bom pessoal, vamos lá então. Eu poderia ficar aqui falando PNP, 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 o que vocês estão vendo já na parte técnica aí, vocês já viram no curso técnico, no curso de graduação, ah, tem a polaridade lá P, polaridade N, faz lá a fusão, enfim, mas o objetivo desse vídeo não é isso. O objetivo desse vídeo é explicar o que que vê isso no campo de batalha aí, inversor de frequência. Qual que é a diferença, o que vai trazer, o que traz diferença aí na hora de você parametrizar a inversor de frequência que é nas 30 minutos. E vamos lá, primeiro PNP, como que funciona, qual que é a diferença. Na hora que você aciona as digitais na função PNP, você vai pegar o 24, o positivo do 24 volts, e você vai ligar na digital aí para acionar ela. Normalmente, padrão fábrica, os inversores vêm esse tipo de operação. O 24 volts positivo aciona as digitais, faz o jantre ali, o contato onde aciona. No entanto, existe aí o NPN, vou explicar agora, NPN. NPN, a diferença aí para você acionar as digitais, em vez do 24 positivo, você vai acionar com o zero volts, o GND da digital, o zero volts GND, você vai pegar e vai fazer a conexão aí na digital que você queira acionar, seja a D1, D2, D3. Isso é na função NPN. E normalmente, você muda através do Deep Switch. Deep Switch ali, vem nos inversores e você muda o PNP ou NPN. E geralmente, como eu comentei, vem a função PNP. Aí tem que prestar atenção na aplicação. Existem aplicações que é na função NPN, que você precisa aí, o seu acionamento vem através de digitais, que precisa ser acionado com o zero volts ali. E outras aplicações não tem problema. prestar atenção nisso para você conseguir aí parametrizar a sua inversora de frequência em apenas 30 minutos. Beleza?